E aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa saga do Bombril nesse canal. Nós já giramos Bombril, já giramos Bombril simultaneamente, já giramos Bombril com ventilador, já giramos Bombril com uma furadeira a 1000 RPM, com a furadeira a 2000 RPM, com arames presos na furadeira, fizemos um lançador de Bombril com um aspirador no modo reverso, deve ter mais umas outras aí que eu nem lembro de cabeça de tanta cena com o Bombril que a gente já fez. E hoje vamos dar continuidade, fazendo mais três tipos de cena. A primeira, muita gente perguntou como é que é o efeito de girar o Bombril durante o dia, coisa que realmente a gente ainda não fez nenhuma vez. Então vamos começar esse vídeo agora durante o dia, girando Bombril. Depois nós vamos colocar uma bombinha no Bombril, aceso. Possivelmente quando ela estourar, vai voar a faísca ali 360 graus, vai ficar muito louco, principalmente na super câmera lenta. E depois, pra finalizar, Bombril em um drone, e cada hélice do drone, provavelmente vai fazer uma chuva de faísca ali pra baixo. Essa também vamos fazer à noite, então bora começar. Nossos últimos vídeos de Bombril, ele acaba soltando um pozinho muito fininho assim no ar, de tanto ficar mexendo, me deu um terçal ferrado. Hoje eu vou fazer com o nosso óculos de proteção master aqui, todas as cenas. Isso aqui não passa nada, estilo moscão. Vamos lá, tudo pronto, nossa super câmera lenta está filmando a 1500 frames por segundo. Vamos ver como é que ficou. Vamos assistir aqui. Ó, falou, curti. Ó, falou, eu vou fazer com o nosso óculos de proteção. Esse experimento é um tanto quanto perigoso, jamais tente reproduzir isso dentro da sua casa. Você pode acabar colocando fogo em alguma coisa, essas faísquinhas, se entrar em contato com alguma coisa inflamável, pode pegar fogo. Então, jamais façam isso dentro de casa e jamais façam isso sem a supervisão de um maior de idade. Mudança nos planos, tem uma outra cena que eu também acho válida a gente pegar durante o dia pra comparar, que pode ser que dê um efeito bem legal. Eu coloquei uma B1zinha aqui, ó, dentro do Bombril. A gente vai acender ele, vai acender a bombinha, possivelmente quando estourar. Vai voar faísca pra tudo quanto é lado. Deve ficar bem legal. Vamos apoiar limpezinho aqui. Então vamos lá, B1 no Bombril. Durante o dia, vamos ver como é que fica pra gente comparar com a noite. Cacilda! Nossa, ficou muito louco. Bom, deu certíssimo. Vamos ver como é que ficou na câmera lenta? Vamos ver aqui. Nossa, mano! Olha isso! Nossa! Cacete! Virou tudo faísca, instantâneo. Imagina essa noite. Nossa, ficou pesada demais essa imagem. Como vocês acham que não tem mais o que fazer com o Bombril, a gente sempre dá um jeito. Bom, é isso. A parte diurna do nosso vídeo está finalizada. Assim que escurecer, eu volto pra gente finalizar. Estamos de volta. Agora vamos reproduzir de novo essa cena da bombinha no Bombril. Só que com uma baixa luminosidade. Eu usei aqui o nosso refletor ultra forte só pra configurar a super câmera lenta. Agora eu vou desligar ele. Vamos acender e vamos ver como é que fica. Ficou muito mais da hora. É um pedacinho ali. Por isso que eu falo pra nunca fazer isso. Dentro de casa, sempre em área externa, sem nada que possa pegar fogo por perto. E uma luzinha aqui pra gente se enxergar, né? Vamos assistir como é que ficou na câmera lenta. Nossa. Ficou idêntica a que a gente fez durante o dia. Só que com um efeito 2.0, né? Olha. Nossa, ficou parecendo o Big Bang o negócio. Olha isso. E foi assim que surgiu o universo. E foi assim que surgiu o universo. Possivelmente uma das explosões mais loucas que a gente já filmou aqui nesse canal. Genial quem deu essa ideia. Eu não achava que ia acender assim todo o bombril de uma vez. Realmente é. Nossa, muito, muito, muito louco. Salvando. Coloca aqui nos comentários se vocês querem que a gente dê continuidade a esse quadro. Só que aí não dá pra fazer aqui em casa. Tem que ser lá em Chernobyl. Com muitos e muitos e muitos e muitos sacos de bombril. E bombas mais fortes. Fazer exatamente isso. Só que numa magnitude maior. E agora vamos pra cereja do bolo do nosso vídeo. Temos aqui um drone Phantom 4. Vou colocar as hélices dele. Vamos dar um jeito de prender um chumacinho de bombril embaixo de cada hélice. E assim que ele for levantar o voo, o vento dele vai fazer meio. Uma cortina, uma chuva de bombril. Pelo menos assim esperamos, né? O que eu estou imaginando, idealizando. Eu acho que eu vou até colocar o cartão de memória aqui nele. Filmar com a câmera do drone também. Que vai ficar uma imagem muito interessante. Vamos fazer a thumbzinha aqui. Já testar se a gambiarra está funcionando. Nossa, isso vai dar certo demais, moleque. Nossa, isso faz muito vento. Vai dar muito certo. Só tem um porém. Vou virar essa luz pra cá. E como vocês podem ver, bombril estão muito perto da câmera. Esse drone não é meu, é emprestado. Deixa meu irmão ver esse vídeo aqui. O que eu estou fazendo com o drone dele. Que ele nunca mais me empresta. Me mata. Meu medo, ó. Como é que eu fiz o esqueminha aqui? Gambiarra dá braba pra variar, né? Como sempre. Eu coloquei um fiozinho aqui. Pra segurar o arame aqui na lateral. E um arame. E passei o bombril por dentro do arame. Meu medo é o bombril derreter. Esse fio aqui, ele derreter e colar plástico aqui. Tipo, ferrar o drone de estragar. Não vai estragar. Mas, quero deixar. Como eu já vi que o vento é muito forte. Eu estava desconfiado de não ser tão forte. Posso deixar o bombril um pouco mais distante. Aqui pra baixo, assim. Que não vai ter problema. Vocês viram a ventania que fez? Olha isso. Limpou o chão aqui, ó. Ficou nada. Ansioso, ó. Esses aqui já arrumei. Pode ver que já está uma distância segura. Aqui as faíscas vão daqui pra baixo. Não tem o menor risco de comprometer o drone. Fiz tipo um anzol, ó. E deixei o bombril a uns centímetros aqui, ó. Mais distantes. É, eu acabei de concluir que eu vou ter que acender o bombril com ele no ar. Vou precisar de reforço pra fazer isso. Porque se eu acender no chão, tenho medo de quando eu for levantar voo, as faíscas baterem no chão e entrarem em contato com a câmera ali em toda a base. Vamos lá, contratei um reforço aqui. Agora a gente vai conseguir pegar a nossa cena. Vão ser muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vou levantar o voo. Ter que acender todos os bombrils, brincar um pouquinho ao mesmo tempo. Vamos estar filmando nessa câmera e na super câmera lenta. Ah, e na câmera do drone, né? Vou colocar pra filmar aqui já. Já está filmando. Deu certo, hein? Deu certo, o único problema é que aqui a gente não consegue subir muito alto por causa dessa árvore. Eu fiquei com um pouco de medo. Vamos lá, viemos aqui pra uma área que agora eu vou poder acender e subir o drone sem limite. Do momento que eu começar a levantar ele, eu não vou parar de acelerar pra cima até acabar de queimar todo o bombril, que é quando ele está dando o impulso pra cima que ele faz um vento mais forte. Essa vai ficar legal, hein? Nossa, que da hora. Tá chovendo. Nossa! Nossa! Que da hora! Tá chovendo. Nossa! Que bombril. Vamos botar no manual aqui. Não aconteceu nada. Viu, Jean? Tá tudo de boa. O drone tá inteiro. Vou desligar aqui. Nossa, ficou sensacional isso. Pena que eu não tenho mais bombril, porque eu poderia ficar aqui a noite inteira fazendo isso. Hoje é feriado, não tem nenhum lugar pra comprar. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. Coloca aqui embaixo nos comentários ideias de coisas pra gente seguir com essa saga do bombril. E é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, fui! Ó, tá aparecendo aqui em algum desses dois lados. É o último vídeo que eu subi. E esse é um vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. É nóis. Valeu. Falou.